Aumentou a proposta. Como assim aumentou a proposta? O Corinthians aumenta a proposta pelo uruguaio Brian Rodrigues. 30 medianes, 30 milhões de reais por 50% dos seus direitos. Essa matéria é do Bruno Cassucci na tarde de ontem aí, ó, e vamos repercutir ela agora. O Coringão segue interessado na contratação do atacante Brian Rodrigues e aumentou a proposta. A proposta inicial era de 3 milhões de euros, cifras prontamente recusadas pelos mexicanos. Agora o Corinthians chegou nessa proposta de 5 milhões de euros, que dá aproximadamente 30 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do jogador. Ou seja, se o Corinthians ofereceu 30 milhões de reais por 50% dos direitos, o cara tá avaliado em 60 milhões de reais? Ô louco! Segundo a mídia uruguaia, o Penharol também tem interesse no Brian Rodrigues, mas apresentou uma proposta só de empréstimo e não de compra. Logo, o Corinthians fica à frente aí. O América pagou 6 milhões de dólares para contratá-lo pelo LAFC, é o Los Angeles, lá da MLS, em 2022 e deseja recuperar o investimento. Quanto tá o dólar? Vamos lá, dólar hoje. O dólar hoje tá 5,69. Vamos lá, calculadora. Calculadora. Os caras pagaram 6 milhões. 6 milhões. 6 mil. A maior venda dele foi 12 milhões de euros para o Los Angeles em 2020. A maior venda dele. Quanto? Podemos falar, fazer o resumo do Brian Rodrigues? Podemos, claro. Quem é Brian Rodrigues? Ó, eu vou falar do cara futebolisticamente. Não vou falar de rodo do cara, se ele não sei o quê, porque eu não tenho detalhe. Eu vi aí alguma coisa do tipo que o cara tem, mas vou pular essa parte porque eu não sei o histórico. Mas vamos lá. Brian Rodrigues é um uruguaio, uruguaio de 24 anos. Ele tem 1,72m. É baixo, né, para jogador, né? É baixinho. 1,72m é baixinho. Tem meia altura, pô. Para atleta é baixo. Ele joga pelo lado esquerdo, mas também já atuou pelo lado direito. Já atuou como centroavante e já atuou como segundo atacante. Mas o forte dele é o lado esquerdo. Com a perna direita. Ele é adestro, mas ele tem muita facilidade para jogar, para chutar. Deve ser até ambidestro, né? Ele, um dado curioso, ele tem 174 jogos na carreira, mas apenas 25 gols. E ele tem mais assistência que gols, cara. Ele tem 30 assistências. Então, é um cara voluntarioso, né? É um cara que joga para o time também. 30 assistências, cara. Se tem mais assistência que gols, é um dado interessante. Ele tem 9.294 minutos jogados, ou seja, ele tem aí mais ou menos uns... Dos 174, eu diria que ele entrou em campo 103 jogos. Deve ter entrado em campo em todos os jogos, mas pela minutagem dá um total de 103 jogos. A maior venda dele, como eu já disse, foi em 2020. Ele foi vendido por 12 milhões de euros. Só que pelo Transfer Market, o valor dele hoje é menor. É menor. Ele teve uma queda no valor dele. É um cara que, apesar da idade, ele já deu uma rodadinha, hein? Ele foi do Penharol para o Los Angeles. Do Los Angeles, ele foi para o Almeria. Do Almeria, ele voltou. Deve ter sido emprestado, né? Do Penharol para o Los Angeles. Do Los Angeles, ele foi emprestado para o Almeria. Aí ele voltou para o Los Angeles e agora ele está no América do México. É um investimento. São 5 milhões de euros por 50%. É muito próximo do investimento que os caras fizeram. Se os caras investiram 12 milhões de euros, 5 de euros é quase a metade do que eles investiram. Então está muito próximo. Eu acredito que, para fazer negócio, eles vão dar mais uma chorada. Eles vão tentar chegar aí, no mínimo, a 5,5, quase 6. E negociar com o mexicano é... Cara, é... Não é fácil. É muito complicado negociar com esses caras. Então, assim, eu acredito que se não chegar com o 6inho lá, que é um investimento... Cara, é um investimentaço, hein? E assim, se a gente for comparar... A quem poderíamos comparar? Eu vou até tomar cuidado para... Na minha comparação aqui, Mas, de repente, é um mosquito que habla. Mosquito que habla é maldade. O Marcelo Florencio Caetano. Vocês não deveriam nem estar falando desse sujeito. Acordem. Marcelo Florencio. Marcelo Florencio. Vamos fazer o seguinte. Todo dia, ao final do dia, Chega umas 6, 7 horas da noite, Você manda um e-mail para podcastmão.gmail.com Com a pauta do que a gente pode E do que a gente não pode falar Na live seguinte. Se você fizer isso daí, Eu vou agradá-lo E não vou desapontá-lo nessa live. Uma coisa que me chamou muito a atenção, Silvinho, Foi a queda de valor de mercado dele, cara. Segundo o SofaScore, Ele se formou na categoria de base do Penharol. E segundo o SofaScore, Em agosto de 2019, Ele foi vendido por 10 milhões e meio de euros Para o LA Galaxy, Para o Los Angeles FC. Cara, ele foi emprestado para o Almeria, Futebol Espanhol, Voltou para o LA E depois ele já foi para o Clube América do México, Sabe? Não estou vendo tanta vontade dos clubes Ter ficado com ele. Apesar de ter participação em seleção do Uruguai, Ele esteve nessa Copa América, Participou de uma partida apenas aí. Participou da treta também, Saiu na mão. Saiu na mão, mas cara, Esse valor, Essa falta de vontade, Aparentemente, Dos times de ter mantido E contado com o seu futebol por mais tempo. Poucos gols. Poucos gols. Um valor enorme por 50% do cara. É muito dinheiro. Somado ao BO, Que pode escalonar pra caramba. A gente não tem tanta informação, Mas a gente não pode simplesmente fingir que não aconteceu. Já teve jornal, Já teve gente lá acusando esse cara De ter mexido Com as paradas totalmente Errada e condenável. Entendeu? Então, sei não, hein, mano? Olha, O Samuca, Pulando a parte do BO, Que é, sim, Considerável. Eu não tenho detalhes do BO, Mas parece que é um BOzaço. Se a gente se analisar As estatísticas do cara, Não justifica o investimento tão grande. 174 jogos, Só 25 gols é muito pouco, cara. É muito pouco pra um atacante. Ok, tem 30 assistências. É um dado interessante. Mas 25 gols, 24 anos, E já tá rodadinho assim, Tem alguma... Esse cara, Ele tem um Kinder Ovo aí, cara. Tem uma surpresinha Que a gente não sabe. E se a gente entrar nessa... Vem com essa aventura... Não tem o áudio, O áudio vai viver Vem viver essa aventura comigo. Cara, eu não entraria, Eu não investiria Tanta grana por um cara Que pode ser um BO. Sim, independente do BO. É muita grana investida Por um cara que não é Não é uma garantia. Com esse histórico de rodados aí, cara. Um, dois, três, quatro, cinco clubes. Vai pra lá, volta, vem pra cá. Entendeu? Não sei. Eu não traria. Eu não traria. É a cara do Matias Ocas, hein? É a cara do Ocas. Tem esse agravante também, né? E 30 milhões de reais Por 50% dos direitos. A gente conseguiu pagar As contas dos jogadores Agora, velho. A gente conseguiu Acabou de pagar salário E FGTS, mano. Acabou E vai oferecer 30 milhas Por metade do passe Metade dos direitos do cara. Olha, eu não sei não. É claro que não vai desencaixar 30 pau na lata. É parceladinho Em quatro vezes. Sei lá. Dá uma agora. Mas mesmo assim Não importa. Não importa ser parcelado. O valor são 30 milhões. 30 milhões. É muito dinheiro. Por 50% De um cara Que não é uma garantia, cara. Pouco gol Rodado Né? Não sei. Estranho. Eu tenho uma surpresa No meio aí. Tá? É uma posição Que a gente precisa. Atacante de beirada. Né? Porque o que a gente tem hoje De beirada? Tem o Pedro Cachaça Tem o Romero O Wesley Embaixa Né? E Não sei Eu não traria O pessoal falando Ô, a IDC já falou A IDC já falou Presta atenção, Samuca Acorda A IDC já falou E tem cara me mandando mensagem No inbox No WhatsApp agora Você não tá vendo Que eu tô em live não, irmão? Você não tá vendo Que eu tô em live não, velho? Mandando mensagem aqui no inbox, cara Porra Pelo amor de Deus, hein, velho? Nossa senhora, velho Vamos ver o que que Ó De olho Na informação Eu vou até compartilhar A tela aqui com vocês Ó Em real time Primeiramente Muitíssimo obrigado A toda a galera do chat Que tá falando Olha, contribuindo É uma live Praticamente Colaborativa A galera do chat Aqui, ó Sempre ajudando A gente Demais De olho Na informação Perguntamos E o Brian Rodrigues Avançou na negociação? E valores? Resposta Tivemos algumas conversas Mas não avançou Negociação tratada internamente Como encerrada Não vem Então Agradecer ao Manfo Agradecer a toda a galera Da IDC Um forte abraço Por esses valores Eu acho Ótimo, Silvinho Mas você vê A gente ainda não tinha Essa informação E a gente tava analisando O que? Dados Aí alguém escreveu Vocês só criticam Não Não é crítica Eu trouxe dados Aqui a gente não faz crítica Pela crítica Pelo menos de minha parte Eu não faço crítica Pela crítica Eu apresentei aqui Os números 24 anos Novo Ok 1,72 Altura Vai Vamos 24 jogos Pela seleção 4 gols Só que ele tem 174 jogos E 25 gols E aí? O que vocês acham? Não é muito pouco Um atacante? Quantos jogos E quantos gols? 174 jogos Jogos de 25 gols Ok 30 assistências Mais 25 gols Em 174 jogos Não é pouco Pra um atacante? Eu acho pouco Eu acho pouco Entendeu? Quer dizer Muito pouco É uma característica É uma característica Ele tem a característica Que nós precisamos Atacante de beirada Joga pela esquerda Pode jogar pela direita Eventualmente Mas é muito baixo Pra jogar de centroavante Não dá Pra encarar de centroavante Por isso que ele tem Poucos jogos Como centroavante Como segundo atacante Pode ser também Mas o forte dele É pela esquerda Você vê que ele Eu vi alguns lances dele Como ele é destro Então ele tem aquela É que nem o Zé Sérgio Não é do seu tempo O São Paulo Teve um atacante Chamado Zé Sérgio Ele era ponto esquerdo Mas usava bastante A perna direita Pro drible Quando o cara é destro E joga pela esquerda Ele usa Tem a facilidade De usar a perna direita Pra driblar Né? Então a característica Desse Brian É a que a gente necessita Mas não é ele o jogador Com investimento desse Os caras querem recuperar Investimento Agora veja só E tem um outro ponto Samuca Quando o cara Quer recuperar Significa que o cara Ele atingiu O platô Ele atingiu O máximo O cara fala Não, eu não consigo O cara Depois de um tempo O jogador Que ele tem Uma ascensão Na carreira Ele não deveria Estar valendo Dez Ou doze Ele deveria Estar valendo Vinte Se ele tivesse Uma ascensão Na carreira Mas com esses números Os números Justificam a queda No valor dele Se eu olhar No transfermate O valor dele atual É quatro de euros Quatro de euros Pelo transfermate Não é uma verdade Absoluta Mas é um dado É o dado Que a gente tem De um site confiável Todo mundo Usa o transfermate Como base Então se o transfermate Está lá colocando Quatro de euros Né Agora Como que eles avaliam Não sei qual é A metodologia Que eles aplicam Lá Para Quantificar O valor do cara Mas o cara Valeu No máximo Doze Está lá valendo Quatro E os caras Querem empurrar Esse mosquito Diabola Para nós Para os cinco Então Pelo que saiu Aí na IDC Se está encerrado Está bem encerrado Que na verdade Não devia nem ter começado A não ser Que fosse um valor Agora Nesses valores O Corinthians chegou A aumentar a proposta E se os caras Aceitam os cinco Cara E se os caras Chegar E ligar E falar Ó A gente pensou Melhor aqui Manda o cincão Para cá E aí Eu acho Que a grana Com mais sorte Mais sorte Do que juízo Mais sorte Do que juízo Eu acho Que pegar Esse mosquito Diabola Essa grana Não vale Não vale Não vale